A partir de segunda-feira estarão abertas as matrículas para a rede pública de ensino em Patos de Minas. Mas atenção, os pais ou responsáveis já devem ter feito o cadastramento escolar dos filhos, tá? Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Elcio Fonseca. Oi Elcio, bom dia pra você. Agora é importante lembrar que não é garantia de vaga, não é isso? Bom dia. Oi Mônica, bom dia, bom dia a todos. Olha, a garantia de vaga é esta matrícula que deve ser feita a partir de segunda-feira até a próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro, viu? Como você disse, o cadastramento escolar foi feito no meio do ano. Daí a superintendência de ensino encaminhou esse cadastro às escolas aqui da cidade. Agora os pais ou responsáveis devem procurar a superintendência para saber para qual escola o cadastro foi encaminhado. E aí sim, e diretamente nessa escola, possivelmente é a escola mais próxima de casa mesmo, e aí então fazer a matrícula, que é a garantia de vaga para 2018. Só isso garante. Se perdeu o cadastramento escolar no meio do ano, não tem direito a fazer a matrícula agora na próxima semana. E se não fizer, não tem vaga garantida, vai ter que aguardar o encerramento desse período de matrícula para ver se sobrou vaga em alguma escola. Aí não vai dar para garantir perto de casa, tem que ser aonde sobrou, aonde ainda existe vaga remanescente. Por isso é muito importante os pais, os responsáveis, os próprios alunos ficarem atentos a partir de agora a todos esses prazos, se informar junto à superintendência regional de ensino, porque tem esses prazos definidos, as datas definidas, e claro que ninguém quer ficar fora da escola no ano que vem, né, Mônica? Nem pode, né? De jeito nenhum. Obrigada, Elcio Fonseca, com esse recado importante para os pais e responsáveis de Fatos de Minas. Bom fim de semana para você.